O chefe do governo disse que a maioria da população de Timor-Leste depende da agricultura de subsistência. O primeiro-ministro, Tauru Matanruak, afirmou que a população de Timor-Leste continua a aumentar, mas quase desta não trabalha no setor da agricultura. Segundo o Executivo, entre 70% e 80% da população trabalham no pouco produtivo setor da agricultura subsistência. Pede por isso ao governo para tomar em consideração o assunto. Pede também aos Centros de Formação Técnica Profissional que continuem a promover formação aos jovens a fim de preparar os melhores recursos humanos para o desenvolvimento nacional. Nuno Morais, Alessandre Dos Santos, RTTLE Alessandre Dos Santos, RTTLE Se inscreva no canal e ative o notificação para fazer tudo isso.